Nunca mais ele vai se afastar Todo o peso, todas as dores Em nome, olha pra mim Em nome de Jesus Com a unção do Espírito Santo Acabou Pode levantar os braços Levanta os braços Isso, bate as pernas Com fé, isso Diga assim, graças a Deus Começa solta agora Vem aí, mexe os ombro E agora? Olha o semblante, gente Dá um abraço aqui Não se afasta mais não Deixa eu te ajudar, não se afasta de Jesus mais não Não tem melhor caminho do que o caminho do Senhor Jesus Olha o semblante, que maravilha, gente Tá leve, pessoal Olha que maravilha, vem cá, senhora Olha o semblante do teu marido Mudou Mudou, tá Tá leve? Tá, agora tá leve E vai ficar assim Tá ligado Por isso vocês têm que buscar Deus Tá Amém? Amém Ó Espírito Santo Ó Espírito Santo, meu Pai Eu abençoo esse casal, meu Deus Que estava com uma vida Tão sofrida Mas a partir de hoje, meu Deus Eles vão ter vida Vão ter paz Que a partir de hoje Espírito Santo Eles sejam livres E todas essas pessoas Essa multidão que está aqui Que eles sejam abençoados, meu Deus Pelo teu poder Aquele que crê Deu uma salva de palmas pra Jesus Amém? Eita Amém? Deus Amém?